Agora vamos pegar um trem em direção a Harajuku Galera, trem lotado como sempre Ainda mais essa linha aqui é a principal Shinjuku, Tóquio, Harajuku, Shibuya Onde desce mais pessoas e entra mais pessoas Então vocês imaginam né A saída aqui já é na frente da rua Da rua principal que eu digo Isso aqui que é a rua galera Galera, olha a lotação dessa rua aqui A gente vai passar nela agora Eu vou mostrar um pouquinho o que que tem ali Dos lados dela O que que tem na rua Bem legal McDonald's né, como de costume Todo lugar tem que ter McDonald's né Olha lá Loja de meias, o que que tem aqui Loja de maquiagem Pra cá tem acessórios acho Tem até um Dyson aqui ó Que é a loja de Hakuen Aqui ó Lojinha de bichinho de peluça Tem aqui crepe Loja de sapato pra mulher, menina Loja de Jaqueta, camiseta Com estampas bem extravagantes Com estampas bem extravagantes Quebab Loja de roupa Aqui tem mais loja de roupa Aqui ó Pra cá Mais loja de roupas Loja de acessórios Pra chapão ali ó Aquela maquininha que você pega a bolinha com Surpresa dentro Pra cá tem comida Loja de acessórios Loja Loja de algodão doce ó Quer dizer Várias coisas né Mas tem algodão doce Com formato aqui ó Queijo colorido Também Acá tem Várias coisas Loja de roupa de grife Será? Talvez né Bota Loja de roupas Ó tem um carrinho de comida ali Aqui Ah batata longa Olha aqui Olha o tamanho desse aqui ó Tangeria Lá em cima tem a loja do Algodão doce colorido Essa rua tem de tudo galera Bem grande Bem diversificada Loja de crepe Ó acho que tá lotado hein Será que é bom? Farmácia Mais loja de roupa Bastante loja de crepe aqui hein galera Carnaval Olha Loja de conveniência Ó o sorvete aqui Parece bom o sorvete aqui Tem coisinhas em volta Meu Deus que delícia Parece bom né Parece São várias coisas ó Essas são ininhas eu acho Ih mano Olha que bonitinho É E é 190 Vou comprar todos Um de cada Ah é o que é Olha é do Do bichinho É e tem assim ó Olha de paisagem Sim Que legal Olha esse Olha esse Olha esse Tem um de ninja Que legal galera É muito barato A gente tem que comprar Comprar pra minha mãe aqui ó E vamos pra geladeira Não posso esquecer hein Vou passar aqui pra comprar coisa pra minha mãe O que é isso? Ah loja de meia Que mais Loja de roupas Aqui você vê que é bem extravagante né As coisas Tudo Colorido Tudo rosinha Pra menina Cheio de crepe Crepe colorido Crepe roxo Rosa, vermelho, azul, marrom Chegamos ao fim da rua E aqui tem loteria 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 tem Ai tipo Não precisa comer com loteria Wiggle Loja de roupa E acessórios Tem a Ziggs Aqui ó Olha lá Mais crepe Pra variar né Cara aqui é muito cheio Aqui dos lugares que a gente veio Acho que tirando Shibuya Bem lotado mesmo Sul assim Principalmente essa que a gente acabou de sair Muito, muito cheio galera Tipo assim, você nem consegue ver as coisas direito na rua Você tem que entrar na loja Porque se não ser atropelado ali O fluxo é rápido Você tem que ficar vendo assim Tudo por cima Que se você parar na rua ali Eles vão te atropelar Vai esbarrar Bom, agora tá na hora do almoço A gente vai comer num restaurante mexicano Que também só tem aqui em Tóquio né Chama Guzman e alguma coisa E é isso Vamos comer Também tem o Grand Stage né Que é a loja lá de tênis Algumas roupas E galera Onde a gente vai comer ó Guzman e Gomes Comida mexicana Aí chegamos Aí galera Pedi um burrito De bife Batatinhas É isso Bora experimentar Burrito que eu escolhi com molho picante Pra ficar bem A cara do México né Seguindo Vamos lá galera Primeira mordida no burrito Hum Um arroz Feijão O bife né A carne E um molho Hum Muito bom Hum Parece Que você está comendo feijoada dentro de um burrito Literalmente É muito bom Tipo É muito temperado Parece até que o brasileiro que fez Caramba Hum É muito bom mesmo galera Eu vou comer aqui Depois eu volto E ó Batatinha de milho aqui ó É tipo Doritos Crocante gostoso Dá até pra você pôr no meio do burrito e comer junto pra ter uma crocante Muito bom Salgadinho Então a minha irmã pegou batatinha tradicional e pegou tacos Vem espinho de vinagrete Você pegou o que dizer frango? Frango e carne Não é de frango, outro de carne Tá pedindo o nacho também Esses Doritos aqui Frango Bacamole Agora partiu 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 Aprovadíssimo Nota 10 Delicioso Lembrou muito Comida e tempero brasileiro Muito bom Agora Acho que de Harajuku a gente vai comprar umas coisas aqui Vou gravar aqui pra vocês Galera, olha aquele painel 3D ali ó Agora acho que não tá mais 3D Então é galera, vamos comprar um ímã aqui pra mãe, pra tia e pra avó Olha A Shibuya Crasse que a gente veio lá Que top Eu quero esse Vou levar esse pra casa Olha esse também Do lado do Motifuji Olha que legal esse galera A Ju vai pegar esse Não, eu vou pegar esse Esse vai pegar esse Esse aqui eu não sei Pra tia e pra avó Vou pegar uma vinha de mão diferente Gostei desse Gostei desse também Esse Esse aqui Esse é bonito Gostei Acho que eu vou levar então Um desse aqui Do Motifuji com templo sem soja Será que eu não gostava de templo? E esse? Cara, tem várias coisas aqui ó Bem legal aqui ó Cara, que loja da hora mano Olha isso Tem racha também personalizada Tem racha também personalizada Tem racha também personalizada Chaveiro Olha aqui que legal As torres e tal Que da hora cara Olha aqui ó Olha aqui ó Mais uma Com estilo 3D Que legal também Acho que eu vou levar Que legal Que legal Que legal Cara Na estação de Tóquio Tem coisa legal Olha lá Gente aqui em Tóquio agora tá cheio Cheio mesmo de estrangeiro Tipo assim Numa proporção Que eu nunca tinha visto Acho que eu fiquei com uma fronteira Tava fechada aqui né Pra entrar no Japão Agora abriu Agora o pessoal tá vindo E tá aproveitando cara Sério Muita gente mesmo assim de fora Muito europeu Muito de país asiático né Tá cheio aqui galera Fizemos umas comprinhas Agora vamos sair aqui de Harajuku Cara é muito legal aqui tá Você passa a tarde toda aqui se quiser Visitando lojinha Comendo Super top aqui Agora a gente vai pra Akihabara Que é a parte ali Que tem mais Coisa de game Jogos Anime Essas coisas assim Tô dando de ideia galera É Hoje como a gente tem o Team Lab Pra ir a noite A gente vai em Shinjuku Que é aqui perto E akihabara seria muito longe Então Vamos em Shinjuku A gente consegue andar bem lá Depois de lá a gente já vai direto pro Team Lab Akihabara a gente vai amanhã Akihabara a gente vai amanhã